Olha gente, presta atenção, vamos pra isso aqui ó PRF apreendeu mais de duas toneladas de maconha em Rio Brilhante, interior do estado Vai lá, Ossaf O Polícia Rodoviária Federal apreendeu 2.130 kg de maconha nesta semana em Rio Brilhante Os policiais rodoviários federais da Delegacia de Dourados Realizavam fiscalização na rodovia BR-163 Quando avistaram um comboio com quatro veículos desviando para uma estrada vicinal Durante o acompanhamento tático, os suspeitos abandonaram o veículo e empreenderam fuga pela mata Buscas foram realizadas na região, porém ninguém foi encontrado Nos carros foram encontrados tabletes da droga, além de equipamentos de comunicação ilegal Utilizados por batedores de cargas ilícitas Os veículos e a maconha foram encaminhados para a Polícia Federal em Dourados E os agentes continuam a investigação